Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? A gente suja de batom A gente cresce o nosso amor Carinho, chamego, desejo, sabor A gente faz o que é bom A gente suja de batom A gente cresce o nosso amor Carinho, chamego, desejo, sabor Quem é que não gosta? De um agarradinho De forró no escurinho De sentir calor Quem é que não gosta? De ficar na rede De matar a sede De fazer amor Quem é que não gosta? De ouvir um dado De ficar grudado De sentir prazer Nesse quebra, quebra Nesse esfrega, esfrega Coração fica pedindo pra se derreter Nesse quebra, quebra Nesse esfrega, esfrega Coração fica pedindo pra se derreter Ai, 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 ai Aqui tá bom demais 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 A gente faz o que é bom A gente suja de batom A gente cresce o nosso amor Carinho, chamego, desejo, sabor A gente faz o que é bom, a gente suja de batom A gente cresce o nosso amor, carinho chamego, desejo o sabor Quem é que não gosta de um agarradinho de forró no escurinho sentir calor? Quem é que não gosta de ficar na rede, de matar a sede, de fazer amor? Quem é que não gosta de ouvir rungado, de ficar grudado, de sentir prazer? Nesse quebra, quebra, nesse esfrega, esfrega, o coração fica pedindo pra se deter Nesse quebra, quebra, nesse esfrega, esfrega, o coração fica pedindo pra se deter Ai, 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 aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Ai, 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 aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Ai, 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 aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Ai, 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 ai A gente cresce o nosso amor, caninho chove, deseja o sabor A gente cresce o nosso amor, caninho chove, deseja o sabor A gente faz o que é porque a gentecinca de batom A gente cresce o nosso amor, caninho chove, deseja o sabor